Tá, tá, essa vai pra você, viu? Que bora, esqueça tudo Essa é centímetro, meu filho É demais Canta pra nós aí, vai A nossa história é longa, mas eu resolvi Perguntas sem respostas, te respondo sim Entrada sem saída pro meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Tem outra pessoa em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Vou agitar um pouquinho Me dê um minuto Pra falar que eu preciso de você, meu amor Cinquenta e nove segundos É o que resta Pra entender essa paixão no meu peito Cada segundo que se passa mais aumenta Essa vontade, esse desejo Essa paixão Que me domina, me fascina O seu jeito de menina tão linda Você enlouquece Você sabe que eu Tô em suas mãos O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor O tempo passa depressa Quando estou com você As horas viram minutos Não consigo entender E o que eu mais quero é viver ao seu lado Cada segundo, amor Te fazer feliz por toda a vida Por você eu mudo o jeito de viver Vou ouvir vinil em vez de ouvir CD Por você eu deixo a badalação Faço serenata, voz e violão Largo essa cidade pra morar no campo Faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião O meu compromisso é com seu coração Quase as diversos divinos Espera que eu tô chegando Tô voltando Seja no tempo que for Eu só quero isso Só quero isso Só Agora separar a gente O tempo é incapaz Por você Valeu! Tchau! 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 Obrigado.